Hoje nós vamos fazer uma abóbora, olha que linda que eu comprei, recheada, já limpei, tá certo? Tirei as sementes, lavei, tá bonitinha, olha só. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, passar um pouquinho de azeite, né, em toda ela, por dentro e por fora. Nós vamos batumar, olha só, assim, ó, nós vamos batumar com azeite, porque na hora que ela estiver lá no forninho, né, ó, aqui também, tá vendo? Aqui, por fora, nós vamos coisar, entendeu? E a gente vai passar na tampinha também, olha que linda que fica, vai ficar um amor pro meu almoço hoje, tá certo? E a gente, e agora eu vou mostrar o recheio. Agora, coloque o recheio que você fez, né, na sua abóbora. Olha que delícia, recheio simples, peito de frango, desfiado, né, a sobrinha da abóbora, ok? E olha como ficou a minha abóbora para o meu almoço, que eu vou comer com a minha saladinha, que eu plantei, microgreens de rabanete gaia, e a minha folhinha, tá certo? De agrião de água. Você quer saber mais? Vai lá no meu canal no YouTube, é a Cira Cristina. Se você quiser receitas para você secar e criar massa muscular, clica no link da Biu, tá certo, bonita? Até a próxima. Tchau!